E aí tio Chico, boa noite. Tô te mandando as fotos aí das peças que eu tenho encomendado da CB300. Era quatro parafusos e duas borrachas que ficam abaixo do tanque. Aí eu percebi que a borracha não é feita no Brasil. Ela demorou quase 60 dias para chegar. Os parafusos foram um mês e pouco. Aí fica a dúvida. Será que essa CB é 100% brasileira mesmo, de verdade? Desculpa o barulho. Se tiver um som muito alto aí no áudio, é porque eu estou no trabalho aqui. Aí se não der para ouvir bem, eu mando novamente. Tá aí, ó. Borrachas, duas borrachas, made in Thailand. Tá aí, duas borrachas. E ele esperou um tempão para receber duas borrachas. E tá aqui a prova. É só você aí que vai comprar uma peça para a CB300F. Dá uma olhadinha para saber onde é que está sendo fabricada essa peça. Tá falando de borracha. A gente tá falando de borracha. Borracha parafuso não é fabricado no Brasil. Esse parafuso, o parafuso é fabricado no Brasil. As borrachas não. Tá aqui, ó. Made in Brazil. Pronto. Made in Brazil. Tá aqui. Feito no Brasil. Mas as duas borrachas não. Então, todo mundo que comprar uma CB300F, Ronda é ronda, hein. Dá uma olhadinha para ver onde é que... Quando pegar o saquinho, né, com a peça, ou o selinho que tiver. Mesmo que você compre um bloco ótico, ou uma peça qualquer lá na bancada, você já olha para ver onde é que fica o código de barras, você já olha ali onde é que fica, onde é fabricado. E aí você vai entender se ronda é ronda. Tá? É isso aí. Ronda é ronda. Um beijo, viu, Fih? Não, não, não.